Salve galerinha do YouTube Bem vindos a mais um vídeo aqui no Xbox 360 Hoje eu não vou estar falando muita coisa né Então é nóis e fui Eu vou estar dando um rolê aqui na cidade né Pra vocês conhecerem um pouco do jogo né Deixa eu estar marcando no mapa aqui em algum lugar Eu vou lá no, deixa eu ver cinema No mais distante Aqui que eu consigo andar O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, só Peraí como eu tô dando uma cortadinha aqui do meu cabelo, né? Acho que tá fechado agora, não sei. Tá fechado agora, não sei. Vamos ver o que você gostou. Vamos ver o que você gostou. O que você gostou? 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 Está-łu por que você gostou? Eu vou ficar aqui, né, cara? Tá amanhecendo o dia já, que horas é 5 da manhã, daqui a pouco nós vai lá no cinema. Vamos, Dímica, quase um pique. Vou tirar uma foto aqui. Cadê o dígito? Aqui. 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 Vamos lá. 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 Eu sabia que eu ia! Oh, não é isso que eu ia fazer. Oh, meu Deus! E aí Muita merda! 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 Muita merda!